Galera, olha eu aqui de novo, dessa vez se manda um pé de framboian, mirim, aqui no Ceará, na casa da minha tia galera e do meu filho, olha só o tamanho desse pé, não é muito grande não, mas é bem bonito né, ele tá bem verde esse pé galera, tá bem bonito, olha só, aqui o peito dele, esse pé ali, ele tá comido, em fase de crescimento, é uma árvore que pode ficar maior que esse aqui, tem outro tipo também galera, tem esse aqui que é amarelo, olha aqui galera, a flor dele é amarelo, aí também tem de outro galera, olha aqui os pé de espirradeiro que eu filmei já no outro vídeo, olha só galera, essa aqui é vermelho e laranja, eu plantei um desse aqui na casa da minha vó, a mandioca, que logo logo eu vou postar um vídeo no canal, já tá gravado, aqui é uma mudinha galera, que eu mais minha mãe fizemos, ele tem umas baixas galera, que eu não vou conseguir mostrar agora, mas olha, elas são mais ou menos assim, elas ficam cheias de sementes galera, aí pode plantar que é bem fácil de nascer e cresce rápido, dá flor bem ligeiro, olha, cada flor é uma semente galera, pois é, é isso aí mesmo, pé de frambuia menino, valeu!